Análise para uma resenha sobre jogos digitais. Alguns passos para a gente poder analisar e depois resenhar jogos digitais. Os jogos digitais fazem parte da economia criativa e da indústria criativa. A gente tem alguns exemplos de atividades da economia criativa. Por exemplo, como um livro é fabricado, como um desfile de samba é composto e como um jogo digital é feito e realizado. São três atividades em comparação e aqui a gente tem um panorama, uma visão ampla do que nós podemos ter em pessoas trabalhando nessas atividades. Por um lado, para poder fazer um livro, no mínimo você tem que ter um autor e um editor. No caso, esses nomes podem ser tanto autores, autoras, só que a forma como foi colocado aqui é uma forma mais ágil de colocar. Então, se a gente fala em autora, a gente pode tem um gênero definido. Então, para o livro, a gente tem autor, revisor, editor. Nesse trabalho de editor, o trabalho da editora é um trabalho de publicação e distribuição. E também tem o trabalho da gráfica, que vai imprimir esse livro, onde na gráfica também tem muitos profissionais que, para poder passar da fase de pré-impressão até a impressão do livro, a gente tem mais uns dez profissionais. E também a parte de marketing desse livro, como ele vai ser exposto em feiras, como ele vai ser exposto na internet. Então, tem uma série de pessoas que são necessárias para esse livro ir para o mercado. Então, por exemplo, também a gente tem o desfile de samba, que aí a gente tem uma composição, a gente pode falar mais complexa que é do livro ou que é do jogo digital, mas com um esforço em termos de indústria, de economia, indústria criativa, com mais pessoas. Então, a gente tem compositor, coreógrafo, produtor, administrador, passistas, músicos, figurinistas, artistas plásticos, operadores, marketing. Tem uma série de pessoas e tipos de pessoas necessárias para poder essa atividade ser finalizada. E também, por último, o que nos interessa aqui, que é o jogo digital. A gente tem o game designer, o roteirista, o produtor, o programador, os ilustradores, os animadores, modeladores, no caso de jogos 3D, engenheiro de som, músico, fole. Fole é a captação direta de áudio a partir de coisas diversas. A gente pode pensar, por exemplo, algo parecido com a ASMR, que também é moda. Por exemplo, esse som que eu vou fazer agora é o meu som da minha mão batendo no meu controle de videogame. Isso daqui é necessário para poder botar num filme ou num jogo. Dubladores, narradores, marketing, testadores, publisher. A publisher aqui seria algo perto de uma editora, no caso do livro. A publisher, ela seria próxima de uma editora. Então, esse é um overview, uma visão geral de elementos profissionais de trabalho necessários para essas três atividades. E aqui a gente pode analisar o que existe em cada uma dessas atividades, o que a gente mexe com as nossas semioses, com as nossas formas de poder interagir com esse produto. Então, a gente tem no livro texto grafado, a gente tem imagem estática no livro e a gente tem, no caso de audiobooks, sons. O livro, então, nesse aspecto, ele é um pouco mais limitado que outras atividades da economia criativa. O desfile de samba, a gente tem o texto grafado. Por exemplo, se tem um samba-enredo, você tem que ter, antes, um texto base para poder se cantar esse samba-enredo. A letra, né? Não só a letra, mas também a forma como ele é cifrado. Imagens, no caso do desfile, a gente pode ter tanto imagens impressas, pintadas, até imagens cinemáticas, né? Pode ter telão ali, alguma alegoria. A gente tem sons, a própria música, tem luzes, existe todo um design de luzes na performance. E a performance em si, ou seja, na hora de se desfilar, existe uma preocupação com a forma, naquele momento, de se desfilar, né? Porque, além de ser um desfile, uma competição, então tem todo um programa performático, que todas as pessoas envolvidas nesse desfile têm que estar preparadas para esse momento, né? Então é muito próximo do teatro, que é uma outra atividade da economia criativa. E o jogo digital, ele contém todos esses elementos do livro e do desfile de samba, em analogia, né? Não são iguais, né? Na forma como se apresenta, mas o jogo digital tem texto grafado, né? Tem menus de interação, tem diálogos, tem vários textos, tem imagens, tanto imagens táticas quanto imagens cinemáticas, no movimento, né? Tem sons, som de, tanto da música, quanto o som de fole, né? Das coisas, dos objetos, né? De várias coisas do ambiente, né? Desse jogo, quanto também de sons de menu e interface, né? Tem interação, a interação do jogador, do jogador com outros jogadores, ou no próprio jogo feito por uma pessoa só, né? E existe ainda uma performance do jogador, que é diferente da performance do desfile de samba, né? Mas ainda muito, muito parecida no que a gente pode ver, assim, como um ato, uma experiência, em que a gente executa ali, e nunca mais é o mesmo, né? No desfile de samba também, ah, todo ano se desfila com uma escola de samba, e no ano seguinte vai ser diferente. No caso do jogador, toda vez que você joga um determinado tempo, seja numa fase, seja num ambiente desse jogo digital, você tem uma performance única, né? Então, o jogo digital também é performático. E ainda mais, se a gente pensar em um jogo digital que depois é gravado, em gameplay que é colocado no YouTube, por exemplo, ele vai ter a sua performance ali, e você vai preparar essa jogatina e mostrar a sua performance para outras pessoas, né? E multiplayer também, quando a gente joga com outras pessoas, a gente tem também uma performance parecida, em que você quer apresentar, como se fosse em analogia com o desfile de samba, né? Você quer apresentar isso para outras pessoas. Então é uma coisa muito especial e única, né? E nessa atividade econômica criativa, em relação a um livro, é necessário no mínimo uma pessoa, pode ser o escritor, o autor, que pode ser meu tempo o editor também, e ele vai publicar isso, né? Fazer todos os trâmites, né? Ou pode ter mais pessoas envolvidas, né? O revisor, o editor, então fica de uma a dez pessoas, e o tempo de um livro normalmente a gente pode até botar um pouco menos, né? Seis meses, mas pode ser, mas em média, de um a dez anos. Em média, cinco anos, talvez, né? Um livro é um processo intelectual muito íntimo, então ele demora bastante, né? O desfile de samba, ele é feito para um ano, né? Todo ano, em fevereiro, e a gente tem o envolvimento de muitas pessoas para poder ter esse desfile de samba. Então o mínimo é 200 pessoas, não tem como fazer com menos gente do que isso, né? Já o jogo digital, o jogo digital, ele também pode ser feito em seis meses, ou até em 48 horas, se a gente pensar em uma game jam, né? Que é um desafio, normalmente pela internet, ou ao vivo, entre 48 horas, uma semana, em que as pessoas comprometem a fazer um jogo criado, assim, randomicamente, né? Do nada, e a partir daí, tu tem esse jogo finalizado de uma forma breve, né? Mas em média, um jogo independente, AA também, ou seja, um jogo intermediário, independente, pequeno, intermediário, ele vai levar de dois a oito anos, e um jogo grande vai levar de cinco a oito anos, mas dependendo com o número de pessoas envolvidas, ele pode ser anualmente, né? Por exemplo, a Ubisoft, né? tinha, e ainda tem essa perspectiva de sempre lançar um jogo novo a cada ano, né? Mas claro, eles têm muito mais, muito mais pessoal, né? Então o jogo digital, ele pode ser lançado por uma pessoa só, de forma independente, ou por mais de 300 pessoas, mais de 200, né? Mas no caso do jogo digital, ele se aproxima do livro, né? Esse desenvolvedor de jogos, ele pode fazer o jogo de uma forma bem breve, ou até demorada e sozinho, né? Existe essa flexibilidade, né? Então os jogos digitais, como atividade de economia criativa, ele envolve uma série de, de tarefas de trabalho, que são intelectuais e manuais, né? Brassais, que a gente tem aí uma série de trabalhos específicos, né? Feito, necessário para se lançar esse jogo, né? Mas também pode ser feito por uma pessoa que se carrega de tudo isso. Sendo que todas as partes presentes no jogo são importantes em um determinado momento. Por exemplo, o roteiro, ele é muito importante no começo da criação de um jogo. E o game design também. O game design, ele começa mais ou menos junto com o roteiro e depois segue para o meio e para o final do jogo, né? Então, e o produtor também. O produtor é aquele que, aquele tipo de trabalhador em jogos digitais que vai estar organizando o cronograma, vai estar organizando toda a produção do jogo desde o início, né? E a partir daí tu tem especificidades na parte técnica, artística, né? Todas muito necessárias e entrelaçadas pela ideia do jogo, a ideia inicial do jogo, né? Que pode ser depois retratada, readaptada, né? E claro, e o roteirista também, ele pode mais tarde entrar um outro roteirista ou ser chamado o roteirista de novo, né? Para poder fazer uma adaptação de acordo com o andar do jogo, né? E, de uma forma geral, o jogo, ele fica entre 2 e 8 anos e o número de pessoas fica em 1 e 3 pessoas. Então, esse é um panorama da atividade dos jogos digitais na economia criativa, que a gente tem que ter em mente, né? É um exercício muito bom da gente sempre, se não foi feito antes, da gente sempre poder enxergar esses trabalhos nessas atividades como algo que demanda muito tempo, investimento. A gente tem que ter um carinho e observar, de uma forma sensível, que essa atividade não é uma atividade simples no sentido de ser boba para poder se alcançar, né? Existe muito investimento e se trabalha com uma equipe pequena, de 1 a 5 pessoas, o zelo e o nosso valor sobre esse jogo tem que ser muito maior, né? Então, o que eu posso dizer é para que vocês investam, que vocês comprem jogos independentes feitos por poucas pessoas, porque esse trabalho é muito complexo, demanda muito tempo. valorizem o jogo do outro também. Se vocês conhecem alguém que é colega de vocês, caso vocês já tenham brincado ou já estejam pensando profissionalmente em criar jogos, valorizem desenvolvedores locais, independentes, porque olhem o investimento em intelectualidade, em ação, em trabalho, em vários níveis, que são necessários para um jogo digital ser criado, né? Então, a gente tem que fazer essa análise geral e, a partir dessa análise geral, a gente pode analisar casos específicos de jogos, né? Por exemplo, eu vou fazer uma análise de dois jogos brasileiros, analisando cada qual com a sua especificidade, né? O quanto de investimento que se teve, o contexto em que eles foram criados, né? O ano, e como que eles foram se desenvolvendo no mercado, né? Eu estou utilizando um Steam Controller em um PC com a placa de vídeo 750i. Então, o objetivo é analisar o Torrent e também o Horizon Chase Turbo para poder fazer uma resenha de teste desses dois jogos, né? Uma resenha para cada. Para a gente poder chegar até a resenha, a gente tem que fazer uma análise com elementos que sejam mais de acordo, né? Com o tipo de produto que a gente tem, né? Que é um jogo digital moderno, né? Em ambos os casos. Então, aqui a gente está na Steam. Então, são dois jogos para PC. O Torrent, ele é muito um jogo para Playstation 4 e PC, né? Ele tem bem essa cara. E já o Horizon Chase, ele saiu para mobile, para Nintendo Switch também. Ele tem um caráter mais casual, né? Os gráficos são feitos para rodarem de uma forma mais fluida, leve, né? Não é tão focado em gráficos, mas tem uma estética bem agradável, assim, né? Tem uns polígonos retrô, né? Mas vamos por parte, vamos... Vamos por parte, vamos ver o Torrent. Vamos ver se o Torrent reconhece de cara o meu Steam Controller. O meu controle, né? Vou colocar em Big Picture. Ah, v Valじゃあ, tchau... Ah Tchau Ah H H O Tóren é um jogo de 2015, feito por um estúdio brasileiro de Porto Alegre, Slow Tales. Eles conseguiram, na época, pela Lei de Incentivo à Cultura, um edital, não lembro se foi um edital ou se foi a Lei Rouanet mesmo, mas eles conseguiram o apoio do governo, não foi muita coisa, mas foi um dos primeiros jogos brasileiros a conseguirem um apoio público para ser lançado. Bom, o Steam Control não está funcionando, o Tóren não reconheceu o controle de imediato, que na época, eu acho que eles não configuraram bem. Configurações, settings, é, nem tem a opção aqui de controle, né? E engraçado que no começo fala que seria melhor jogado por controle, né? Bom, no geral vocês vão ver que o Tóren foi um jogo feito com recursos públicos, com recursos também de uma publisher, que não alcançou, assim, as expectativas que estava se tendo naquela época, né? Entre 2014 e entre 2014 e 2015, que teve um pouquinho de hype, né? Um pouquinho de expectativa, assim, para que esse jogo fosse lançado, né? Vamos rodar o comecinho dele, para a gente ter uma ideia. Eu tive que baixar um pouco as configurações, porque o jogo não é bem otimizado, ele não roda bem em uma placa 750Ti, que é uma placa ótima para a época, né? Para 2015. E também em 8GB de RAM, em processador AMD de 8 núcleos, não está rodando bem, o que é bem estranho, né? Foi bem otimizado na época. Bom, o jogo tem uma atmosfera de fantasia e também um pouco brutista, né? O jogo tem muitas partículas, essas partículas de fogo, né? As chamas, pesam bastante, os efeitos também pesam um pouco. Isso que eu tive que diminuir a resolução e também tive que diminuir um pouco os gráficos. E ele é bem pesado. Na época eu comprei o jogo e gostei bastante. Gostei, porque tinha uma atmosfera diferente, né? Por ter matemática ocultista. Eu apostei no jogo, fiz um review positivo. Aí a introdução. Em termos de áudio, tanto o áudio geral, de efeitos, de objetos, passos, tudo. E a música também é um jogo de excelência, né? A gente pode considerar ele como um jogo double A. que não é, claro, uma grande produção, mas é uma produção indiana. O que a gente pode falar mais? Tópicos importantes para analisar e para pesquisar sobre o jogo, a gente pode elencar como o gênero do jogo, a nacionalidade, onde que ele foi feito, né? O ano de lançamento, o estúdio, a publisher, os apoios que tiveram para o jogo poder ser lançado, a atmosfera do jogo, a temática, o enredo do jogo, e a jogabilidade. E também a gente pode incluir as influências também, né? No caso do Thorin, o Thorin, a gente pode considerar por cima, né? Um gênero aventura, mais ou menos, né? Ele lembra muito a forma como o Mario 64, do Nintendo 64, foi feito, né? Parece que... Mais além, é possível ver, assim, que o jogo é numa torre, né? O Mario 64, ele foi feito a partir de... do cenário, né? E depois que se teve o gameplay, né? A parte lúdica em si. Eu já tô jogando, né? Algo meio tutorial. Bonito, né? Eles exageraram um pouco nos efeitos de lente, né? E... Esses efeitos de screen, né? Você pode ver se tem esse vermelho, essas luzes. Muitas partículas também. Aparentemente, um jogo que foi feito a partir do level design, a partir do ambiente, né? Onde que o jogo foi construído em 3D. E aí, depois, parece que foi colocado os elementos de interação, né? Com o cenário. O jogo é um jogo de paciência, um jogo atmosférico, a atmosfera do jogo ocultista, né? É, claro, é... como eu tinha colocado antes, né? É um jogo brasileiro, feito com recursos medianos. Então, a gente tem que pensar aí que não tem uma mega produção por trás, né? Maná Correia. Só ia com o barco. Ele foi lançado em 2015. Teve um momento ali que se acreditava que esse jogo poderia fazer um... ter uma reverberação bem grande, né? Né? No mercado internacional. Estranho que... ele foi feito muito para exportar, né? Provavelmente. Estranho que não tem nenhum tipo de localização em português. É um jogo brasileiro e não tem nada em português. A princípio, pelas opções, eu tentei procurar e não achei. essas urteis aparentemente aparentemente não fez mais nenhum jogo depois desse. E... o Twitter deles, o Facebook deles, ele tá meio parado em 2019 e teve a última publicação, né? Mas pra... vender o jogo, né? Em promoções, né? nada assim em relação a atualizações do próprio jogo, né? Não cheguei a... a encontrar também nenhuma atualização do jogo, né? A continuação ou mesmo correção de bugs, né? Aparentemente, ele foi... largado, assim, né? Não digo abandonado, mas... o investimento que eles tiveram, o retorno com o jogo, talvez não tenha sido suficiente pra poder... manter o jogo alimentado ao longo dos anos, né? Ao longo desses... quatro anos, cinco anos. Então, como tinha colocado, é uma torre gigante, né? Você vai subindo. Eu vou tentar subir. É uma torre com vários puzzles, vários quebra-cabeça, né? E aí tem uma série de elementos que a gente pode... interagir, né? No geral, ele foi muito criticado por não ter um gameplay fluido, né? Por não ter, assim, uma... uma constância, né? No gameplay, né? E... No geral, não é um jogo com... com um aspecto lúdico bem desenvolvido, né? Tem bastante cutscene. Mas pra quem gosta de jogar algo mais... cadenciado, né? Com... exploração do cenário... e... com fone de ouvido, né? Claro, envolvendo... se envolvendo no atmosfera do jogo, é um jogo bem interessante, né? Eu não fui muito além... não fui muito além dessas partes essenciais. Eu lembro que depois tem uma parte mais onírica, que você entra no mundo dos sonhos, né? Que a gente pode falar... um jogo de 2015... aparentemente não teve updates, não teve atualizações, né? O jogo que foi largado, entre aspas, né? O estúdio... parece que se dissolveu ou continua, mas contra o nome, não sei. A publisher foi a... A versus Evil... É a LCV Entertainment... Os apoios... Teve apoio do Ministério da Cultura da época, né? Ainda no final do governo Dilma... em 2015, né? 14, 15... A atmosfera... É uma atmosfera que vocês podem ver que é bem ocultista, né? As influências... talvez... sejam entre... Ico... e Shadow of the Colossus... Jogos da geração PS2 e PS3... que tem esse lance mais intimista... e solitário, ao mesmo tempo, né? A temática... é fantasiosa, com elementos de... de ocultismo... a gente pode até... falar em... em práticas... se misturam, né? Práticas ocultistas e também... holísticas, né? Tem algumas coisas que parecem... um pouco de tarô, né? A jogabilidade... é uma jogabilidade múltipla... o jogo não se decide muito bem... em que gênero que... que... que ele se... se coloca, né? Ao mesmo tempo, isso é bom também... é bom... tem uma experiência... tem algo experimental, né? É um jogo que... que é comercial... que teve... essa... indicação... pra ter um investimento... mais... medianamente pesado... e algo pra vender, né? E ao mesmo tempo, é experimental... isso é legal... eles foram bem ousados, né? em experimentar, né? Tem uma dinâmica aí... entre Rack Slash e Aventura... Digamos que seria uma mistura de... Barsy 64 com... God of War... E... no geral, fica esse problema, né? Um problema de que... não é uma experiência lúdica... que... olha que legal, né? O jogo tem muita... tem muita arte, né? Tenho cuidado, né? Mas... não é uma experiência lúdica... completa, né? bem pensada, né? Eu consideraria... que esse jogo precisaria, assim... de... vários... várias atualizações, né? É um jogo que... tá entre... beta e gold... né? Beta que já é um jogo que... a gente pode considerar... bem jogável, né? Mas também tem muitos elementos... alpha, também, né? Vamos finalizar... Eu joguei toda essa parte no teclado... porque não reconheceu... controle... o Steam Controller... o Steam Controller... A gente tem já uma boa análise, né? Pra poder... resenhar esse jogo... pra poder... mostrar de uma forma... ensaiada... esse teste desse jogo, né? A gente pode falar... que ele é do gênero aventura... ele é brasileiro... do ano 2014... 2015... as influências são... daquele período, assim... entre PS2 e PS3... PlayStation 2 e PS3, né? Um mediano investimento... é um jogo com uma arte... e... tanto uma arte... em imagem, né? arte semiótica... quanto... arte... sonora... bem... digamos que... apimentado, né? aqui o Exit não tá... tá bem certo... vou dar um Alt F4... então ele tem um carinho, né? ele tem um carinho... principalmente... pela parte... artística do jogo... vamos agora... o... Horizon Chase Turbo... opa... o... 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 é uma blackboard... recente... da... Aquilis... Aquilis... que é a empresa... de jogos... brasileira... talvez... a maior empresa... Ou... uma das maiores... ou uma das maiores empresas... mas sem dúvida... é a maior do Rio Grande do Sul... Aquilis... ela tem sede em Porto Alegre... e... ela tem mais ou menos... quarenta... trabalhadores, né? e se dividem em várias áreas. O Horizon Chase está funcionando no controle, certinho. Eu saí porque eu apertei o B sem querer, eu voltei sem querer. O Horizon Chase Turbo foi lançado em 2018 para o PC, mas ele também tem uma versão mobile de graça, então todo mundo ali pode jogar pelo celular a versão mobile. É um pouco diferente e é ótima também, eu comecei a jogar esse jogo pela versão mobile, entendeu? Dá para utilizar bem o giroscópio do celular, caso o celular tenha, o giroscópio é aquele sensor de movimento que você fica girando o celular, é um jogo de corrida, dá para ver que é um jogo de corrida. Vamos lá no Campanhas Neus. Como eu sou de Porto Alegre, eu vou na minha cidade, Porto Alegre, anoiteceu em Porto de Porto Alegre. O Horizon Chase é um jogo que teve um investimento próprio, aparentemente a própria Critice, ela é a... O Horizon Chase é um jogo que teve um investimento próprio, aparentemente a própria Critice, a publisher também do jogo, né? As influências do jogo a gente pode ver que elas estão nos anos 90, anos 80 e 90, em jogos de corrida da época, como o Top Gear, o OutRun também. Só que não é em 2D, é em 3D, né? É um jogo em 3D, só que lembra muito 2D, pelo fato de ser low-poly, de ter gráficos poligonais mais simples, né? A gente não pode nem comparar o Horizon Chase com o Thorin. O Thorin, ele tem uma outra vibe, uma outra atmosfera, né? Então, vocês podem ver que a atmosfera do Horizon Chase, ela é moderna e ao mesmo tempo retro, né? Anos 80, e se valoriza muito a velocidade, óbvio, né? É um jogo de carro, mas a velocidade em todos os efeitos, né? A experiência do jogador, ela se dá pela velocidade. E os gráficos, todo jogo, todo game design foi pensado nessa velocidade. Então, por isso que não tem tantos detalhes, assim, no spread, né? Por isso que se é low-poly, tem polígonos mais simples, né? Ao mesmo tempo que a arte, ela é bem pensada pra isso, né? E aí E aí E aí A última volta, vamos ver se a gente consegue terminar. É um jogo de corrida, competitivo, só que a gente pode ver que o jogo tá em português. Olha a diferença, né? Isso a gente pode comparar, né? Entre os dois jogos. É um jogo feito pra ser internacionalizado. Tem pistas do Brasil e de outros lugares da América Latina e do mundo, né? Olha aqui, do Chile, né? E depois vai, África do Sul, Estados Unidos, Emirados Árabes. Só que tem esse carinho, essa intenção de ser voltada pro mercado interno também. É um jogo em português, que, claro, tem versão em inglês e outros línguos, né? Só que ele tá muito bem feito em português, né? E muito bem localizado com as nossas identidades aqui do Brasil, né? Tem muitos elementos de Brasília, de Porto Alegre, Interói, Salvador, Chupada Dimantina. Tem elementos locais, né? Turísticos. Interessantes, né? Pra valorizar o que é nosso, né? Então ele valoriza. E é um jogo que é atualizado, né? É um jogo que recentemente teve atualização e teve mais fases. Então se tem uma preocupação da Kirizin sempre tá fazendo updates, atualizações, né? O que a gente pode falar? Sobre... Analisando o jogo, né? O gênero dele, corrida, numa versão mais arcade, mais, assim, um jogo de fliperama, né? Do que um jogo de simulação. Ele não simula como é um carro. Ele não leva pro jogador a sensação de simular um carro. Não tem aquela coisa da marcha e outras pequenas coisas que tem que ser cuidados, né? Então é um jogo arcade que diminui todos esses aspectos necessários para poder dirigir um carro em alta velocidade, né? Que são muitos. E simplifica pra poder dar essa... Essa sensação de... De um gameplay fluido, né? Ágil. É... É um jogo totalmente brasileiro. Ele teve apoio... Ele teve apoio da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. Pelo fato de estar situado... Aquiles está situado na Tecnopuc, que é um anexo da PUC, né? Um anexo tecnológico da PUC. Então ele tem esse investimento compartilhado, né? Parte privado e parte privado filantrópico da PUC, né? Então não é um... Um jogo que saiu do nada também, né? Não é um empreendimento totalmente exclusivo dos desenvolvedores desse jogo, né? Esse jogo. E... É um jogo retrô. Tem uma atmosfera retrô, utentista, temática também. Ela é moderna, utentista. A música, ela... Ela é excelente nesse sentido, né? Ela foi composta pelo mesmo compositor que fez a trilha original do Top Gear 290. E... A jogabilidade... É uma jogabilidade de corrida não simulada, né? Arcade. Você tem que... Cuidar o freio e aceleração. E o turbo também, né? É uma coisa fantasiosa, né? Por não ser simulado. E é... E pra se dar esse dinamismo, né? A gente pode falar que as influências... O Top Gear, o Outrun... Dá pra considerar um AA. Um jogo independente não teria tanto conteúdo, assim... Até poderia ter, mas seria um jogo independente feito a longo prazo, né? Mas é um AA por ser... Semi-independente. Ele é independente, ele é mais independente que o Thorin. Porque o Thorin tem uma publisher, tem... Alguém que investiu no jogo, né? Por fora. Pra poder lançar esse jogo, pra poder... Tomar as rédeas da distribuição e do lançamento do jogo, né? Só que no caso da Kiris... E do... Horizon Chases... Não se tem isso, né? Não tem... A própria Kiris... Investiu em marketing... E... E fez todo o processo de colocar nas lojas, né? Na Steam... E divulgar também... E botar na Nintendo também, né? Então... Ele é um jogo independente pelo fato de a própria equipe... Tomar... Tomar todo o trabalho, né? Que envolve essa... Atividade econômica... E economia criativa. A gente pode falar também... Que... Essas características... Essas características... Essas características... Double A... Elas são... Intermediárias... Entre... Triple A... Que são jogos... Com um orçamento gigantesco... E feitos... Entre... Treze e oito anos... Às vezes em um ano... Mas são jogos bem mais complexos, né? Só que a forma como... Tá se desenvolvendo... O Warzone Chase... E até a precificação dele... Ele é mais barato, né? Que um... Que um Triple A... A gente pode encaixar ele aos poucos em Triple A... Porque ele tá tendo um investimento contínuo... Em... Atualizações, né? Desse jogo... Ele tá ficando muito bom, assim... Ao longo do tempo, né? E... E se espera mais... Ó... Se espera mais um tipo... Um tipo de... De experiência, né? Nesse jogo, né? Eles lançaram esse Rookie Series... Sema Vibes... E talvez venha um próximo aí, né? Um outro tipo de... De jogatina, né? Então é um jogo vivo... Ao contrário da... Ao contrário do Thor e da... The Old Tales... É um jogo que já ficou... Parado ali... Naquele lançamento em 2015, né? Naquela hype, né? Esse jogo não... O Warzone Chase... Ele tá vivo... Ele tem expectativas... Pra... Pra que novos jogadores entram... E conheçam o jogo, né? E interajam... É um jogo multiplayer também, né? Tem essa diferença... Tem os recordes... E... Tem essas possibilidades de... De ter corridas cronometradas, né? Com... Com o fantasma de outro jogador, né? Vamos olhar nas opções... Eu acho que os gráficos estão todos... No máximo... 8x... É... Quase tudo no máximo, né? Português... É... Japonês... Chinês... Coreano... Tem uma preocupação em localizar... Internação... Internacionalizar... Claro... As World Tales... Provavelmente... Na época... Em que tinha... Mais empenho... Pra... Produzir... O... O... Eles tinham uma equipe de 10 pessoas... No máximo, né? Já aqui... Eles... Já... Gira em torno de 40... 50 pessoas, né? Então... Pode ver que tem uma diferença entre... É... Em equipes, né? Aqui... A gente já tem um... O Horizon Chase é um jogo gold, né? É um jogo finalizado... Mas que ainda recebe conteúdo... Então... Já é uma coisa bem diferente, né? É um jogo que... Claro... Tem seus... Seus defeitos... E... Tá sendo atualizado... Ainda sendo corrigido, né? Aos poucos... Mas é um jogo completo... Tem uma experiência completa... Ampla... Que muitas pessoas... Podem ter acesso a esse jogo... E... E... Desfrutar de uma experiência... De uma jogabilidade completa, né? O Thor é mais nichado... O Thor é de nicho... Ele tem... Ele é feito para poucas pessoas, né? Apesar de ter... Tido essa... Essa dimensão... De se alcançar... O público... De Playstation... Que... Que gosta de jogos como Shadow of the Colossus, né? A gente pode ver, né? Em 3 de dezembro... Teve... Uma atualização... Do... Horizon Chase... Então... É um jogo que tá bem vivo, né? Então... Esses foram elementos... Múltiplos... Para levantar... Dados... E... Experiências... Com... Com esses dois jogos, né? Para que... Seja possível fazer uma resenha... Um... Um ensaio... De teste... Sobre esse jogo... E recomendar depois... Esse jogo ou não, né? Vamos sair do modo... Big Picture... Opa... Sai do modo aqui... Agora a gente pode dar uma olhadinha... Nas resenhas... Do... Do TORIN... Então... São resenhas... Misturadas, né? Tem 66% de... De resenhas positivas... E o resto... Entre mais ou menos... E negativa... Aqui é uma resenha negativa... Tá em inglês, né? Aqui em português... É um jogo curto, né? Doze horas... Mais ou menos... E o Horizon Chase... O Horizon Chase já tem... Já... Resenhas muito positivas... 93% das resenhas... Das avaliações... São positivas... Pegar uma negativa aqui... É... Aí tem um... Ele fez... Esse usuário... Fez uma análise... Negativa... Falando de... Uma questão de gameplay... De jogabilidade, né? O desafio de pegar as moedas, né? Que... Que... Pode estragar... A experiência com o jogo... Então todo jogo... Não importa... O orçamento dele... Ele tem alguma coisa que não... Que não vai ser unânime, né? Isso é normal... Isso é tranquilo... O que eu indico... Compre esses dois jogos... Pegue uma promoção deles... Eles estão um pouco... Caro agora, né? Porque não tem... Sale da Steam... Mas o Horizon Chase... Ele tem pra celular de graça... O... Torin... Ele... Tá... 20 reais... Só que... Eu acho que pode ser encontrado... Em algumas promoções, né? A Versus Evil fez algumas promoções... Vale a pena, assim... Jogar, né? Pra ter essa experiência, né? Então é isso... Tem o Torin... Que... Pessoalmente... Eu avaliei positivamente... Eu daria meu positivo... Como eu dei já... Deixa eu ver aqui... Aqui... Eu dei meu positivo pra ele... Na época... Primeiras impressões... Olha lá... Dia 12 de maio 2015... Eu dei minha... Minha... Avaliação positiva... Arte buscada... Jogo de caminhos bem explorado... Curticinhos curtos e dinâmicas... Atmosfera silenciosa... Mais expressiva... Partículas pesadas... Único ponto negativo... Por enquanto... Atualmente... Eu colocaria mais coisas negativas, né? Como... O fato de não... Não terem continuado o jogo, né? Não terem atualizado ele... Não terem tido um... Um... Cuidado a mais, né? Cuidado depois de ser lançado o jogo... E o... E o... Horizon Chase... Eu acho que eu não fiz... Uma resenha ainda... Mas é isso... É um jogo mais dinâmico, né? Em todos os sentidos... É... Eu não resenhei ainda... Até porque eu tenho que jogar mais, né? São poucas horas... Mas aí a gente já tem... Bons alimentos, né? O... Horizon Chase... Repetindo... É um jogo de corrida... Brasileiro... É de David 18... Ele é feito pela Kiris... No Instituto de Porto Alegre... Teve o apoio da Tecnopuk... Ele é um jogo com atmosfera... E uma temática retro... Anos 80... Moderno, né? A jogabilidade... É um... É um jogo de corrida arcade... Ou seja... Ele não é realista, né? E ao mesmo tempo... Ele é um jogo atual... E atualizado... Frequentemente... As influências dele... Dele tá entre Top Gear e OutRun... E... A última pincelada sobre... O Thorin... O Thorin... É um jogo... De PC... Entre PC e PS4... Jogo de aventura... Digamos, né? Mais misto ainda, né? A nacionalidade dele... Brasileira... O ano 2015... O estúdio é Sword Tales... A publisher é Versus Evil... Teve apoio do Ministério da Cultura... A atmosfera dele... E a temática dele... Entre o cultismo... Fantasia... A jogabilidade é múltipla... Tem vários elementos... De Jack Slash... De... Aventura 3D, né? Ambos jogos são... Double A... Claro... O Horizon Chase... Com um orçamento bem maior... E com um empenho bem maior, né? Ao longo do tempo, né? É isso... Obrigado, pessoal! Tchau! Obrigado.